Aqui no canal Eduardo André com mais um vídeo para vocês Hoje eu vou fazer a pedido de um seguidor Um dos meus seguidores, eu vou fazer uma parmegiana Um filé de frango parmegiana, eu estou aqui com meus frangos Meus peitos de frango já temperados Eu temperei ele com colorau, cominho, sal Tempero seco e um pouquinho de orégano e alecrim Aqui eu tenho farinha de rosca Aqui um ovo batido e a farinha de trigo E lembrando que eu já estou aqui com meus olhos aquecendo já Então eu vou agora começar o passo de empanar eles Galerinha você que está chegando no canal Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever, ative o sininho Eu conto muito com vocês galera aqui Primeiro passo, farinha Mela ele aqui Vou deixar essa mão, sujar só essa com massa Para não fazer muita melequeira aqui E passa ele aqui Você pode fazer com carne também, com bife E aqui gente, eu coloquei sal e pimenta do reino moída aqui Nessa farinha de rosca E daqui eu vou levar direto para o meu óleo quente aqui Veja só Fazer isso aqui Que é para ele aderir bem a massa aqui Deixa eu ver se o nosso óleo está bem quente aqui Creio que sim Faça em casa galera Uma parmegiana Ainda vai ter a finalização dele aqui Vou finalizar ele com um purêzinho de batata Aqui ó Aqui ó Mais outro Farinha Aqui ó Vou empanar bem rápido Para não O vídeo não ficar muito longo para vocês aqui Aqui ó Aqui ó Agora ó Ovo Mela no ovo Faça isso aí galera Aí agora você vem aqui ó Farinha de rosca Aqui ó Como essa mão Está menos Menos melecada Para não fazer melequeira Aí eu vou finalizar agora com ela Aqui ó Filé de frango a parmegiana Aqui ó Um prato simples Barato e gostoso Não é a carne que está cara né Aqui ó Vou levar direto aqui ó Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Aqui eu ia me enganchar aqui Aqui ó Ó O óleo bem quente Está vendo aí Aí eu vou tirar esse aqui ó Está vendo aqui meu camarão Mostra aqui por favor Ele ainda vai ao forno Aí eu não vou deixar dourar muito Porque vai ao forno ainda Não vai ter problema de usar Ele vai ficar cru por dentro Não vai ficar Porque ele vai ao forno ainda Então galerinha Eu vou Continuar aqui Empanando nosso frango Ufa aqui Continuar empanando nosso Filézinho de frango E Volto já com ele Já tudo Já fritozinho Para o vídeo não ficar muito longo Para vocês Galera Nossos filézinhos de frango Já passei Já empanei Aí aqui eu estou com um purê A receita do purê Eu não fiz no canal Mas eu posso fazer para vocês Que é bem simples o purê Eu creio que Para não tomar o tempo de vocês Estou com o nosso purê aqui pronto Aí aqui ó Estou com mozzarela aqui E o nosso molho Esse molho eu tenho a receita no canal já Vocês que assistem meu canal Eu tenho um molho pronto aqui ó O mesmo molho pronto A mesma receita do molho pronto Que eu fiz para o canal É essa daqui ó Então vamos lá gente Aqui ó O purêzinho Aqui ó Vou moldar eles aqui ó Um filé de frango A parmegiana de restaurante Vocês vão fazer em casa Aqui ó Que a gente paga esse caro por isso Somente na praia Aqui ó Já vou imprensar mais um aqui ó Vou colocar todos Tá vendo ó Tá vendo Aqui ó Eu tenho aqui ó Veja só Quatro fatias de mozzarela Nada mais do que isso Aqui ó Por cima Dá para você fazer Não sai caro galera Purêzinho de batata Quatro Caiu uma Mas isso acontece Pronto Três fatias de mozzarela Pronto Aqui Aí agora aqui ó Nosso molhozinho pronto Aqui ó E o nosso forno Já está ali aquecido já Aqui ó Filé de frango A parmegiana Aqui Então galera Galerinha do canal Aqui ó Que foi a pedido de um seguidor Eu tenho certeza que você está me assistindo Eu fiz aqui a seu Através de seu pedido Eu fiz E você também Se quiser qualquer receita Pode pedir na medida do possível Eu vou fazer sim Vou levar o forno agora Galerinha Ok galera Aqui ó Tirei o nosso A parmegiana do forno Aqui ó Ele está aqui ó Bem suculente Está quente mesmo Aqui eu vou Aqui ó Que delícia aqui galerinha Olha Está quente mesmo Aqui Você viu que ele ficou bem douradinho Aqui ó Você pode servir com um arrozinho aqui Eu não vou querer arroz Só vou querer O purêzinho mesmo Aqui ó Aqui meu seguidor Você que pediu Aqui pedido Pago aqui Já paguei aqui Né Aqui ó Vou decorar ele Meu prato aqui Aqui é um parmesãozinho Se você não gosta Não bota Mas eu gosto Aqui ó Uma pimentinha Biquinho Pimentinha Biquinho Galera Não arde também Aqui ó Feito com carinho Para vocês Ó Frango à parmegiana Simples e fácil Comida de restaurante Você vai na praia Paga um Um absurdo Num prato desse aqui Aí lá na praia Eles colocam arroz branco Uma batata palha Vai cobrar o que? Uns 70 reais Que dá para uma pessoa Mais ou para uma pessoa E aqui ó Ok Vamos lá agora No sacrifício Está quente viu galera Fumaçando Vou diminuir né Para não queimar né Galera Não dá nem vontade De parar de comer Olha ele não está cru Está vendo aí Você leva ao forno Quando ele dourar Por cima Você tira Uma delícia mesmo Com arroz branco Eu preferi só o purê E o frango Mas você pode botar Um arroz branco Uma batata palha Você pode fazer também Uma parmegiana Com bife Não precisa ser filé mignon não Você faz com uma carnezinha Existe amaciante Para deixar a carne mole Ok galera Façam em casa Não deixem de fazer Lembrando a vocês Que eu estou fazendo Para vocês Receita bem simples E de custo baixo Entendeu galerinha Então vou deixar vocês aqui Pedindo aí para vocês Me sigam Ative o sininho Se inscreva no canal Tenho meu facebook Eduardo André O meu instagram Eduardo Pronto André 750 Vai lá Estou com vocês E quero vocês comigo sempre Um beijo no coração De vocês E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.